Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Prime Evolution Soccer 2018 para PC no modo rumo ao estrelato. Estamos na nossa terceira temporada nesta série, né? Somos jogadores do Benfica. Pessoal, no episódio passado correu-nos lindamente, né? Correu-nos lindamente. Ganhámos 2-0 frente ao Desportivo das Aves com dois golaços aqui de minha autoria, não é? E como podem ver, esperam-nos aqui uma fase complicadíssima. Hoje vai ser já aqui contra o Braga. Depois temos Porto e Sporting. Pessoal, hoje temos aqui mudança de cor. De cabelo, né? Vamos aqui ao cabeleirão. E temos aqui mais uma sugestão do Duarte Games. Duarte, mega like para ti, ok? E muito obrigado pela tua participação nesta série. Cabelo. Temos aqui cabelo. E o pedido de hoje vai ser o B3. B3. Vamos lá ver que pedido é, que cor é que cai aqui o B3. Ora, B3. B3, 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 B3. Temos aqui A, B. 1, 2, 3. Temos com febre amarela. Bora, siga! Bora lá ver. Isto a gente... Temos é que experimentar cores. Siga, vamos embora. Está feito. E agora sim vamos seguir para o próximo jogo que vai ser fora. Vai ser no Estádio da Pedreira, em Braga. E siga. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui, né? Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. Ui, e não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque aqui, a única... O único jogador que se ia diferenciar bem de todos os outros era eu, com aquele cabelo amarelo, né? Porque, de resto, o equipamento está assim, com as mesmas cores, não rende. Bem, vamos fazer o quê? Se calhar vamos fazer assim. Exatamente. Vamos fazer assim. E aqui... E aqui se calhar fazemos assim. Ainda se diferencia mais. É isso mesmo. Vamos jogar de cinzento e vamos pôr o Braga a jogar de branco. Pronto. Pessoal, vamos embora. E vamos ver o que é que isto dá, né? Vamos lá ver, começar aqui a nossa fase negra. Negra em termos de dificuldade, né? Com o primeiro de três jogos. Vamos embora. Vamos embora. Está sim, senhor. E há aquele cabelo amarelo. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vem, siga. Começou, começou, começou. Ah, pois é. Ah, este é o primeiro jogo da... É a primeira jornada da segunda volta, né? Ah, vão lá, né? Vão lá. O guarda-redes fica muito mal nesta fotografia. Sem comentários, né? Sem comentários. Sem comentários. Ó, grima alto, men. Ó, grima alto, men. Em vez de fazeres a bola, não, men. Muito mal. Assim, começamos muito mal mesmo. Boa. Bora, 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 bora. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tira. Ah, tira longe, men. Conseguiu sair por cima no último encontro entre estas duas equipas e, de certeza, que os adeptos estão à espera de mais uma vitória. Está complicado, né? Estes gajos não vêm aqui, men. Partiu os dois, meu. Como é que isto é possível? Ah, tira. Se tivéssemos ferido este gol, tinha acabado já. Não entrámos nada bem, pessoal. Não entrámos mesmo nada bem. Boa. Ia, vá logo, men. Pois? Pois foi? Ah, não, men. Deixa-se antecipar, men. Pega o restoiro para as costas dos defesas. Passa, mano. Perigoso. Ó, vai acontecer o golo. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha superioridade numérica e não consegue... Ah, ia sair da frente, men. Então, caraças. Caraças, pá. E eu esqueço-me sempre, pessoal, eu esqueço-me sempre do remato em jeito. Eu esqueço-me... Eu, quando é estas, estas... Quando é estas situações, eu não estou habituado a usar o remato em jeito. Quando é estas situações assim de mais perigo, eu nem me lembro que esta tecla existe. É que nem sequer me lembro. Só me lembro depois. Tenho que tentar criar aqui uma rotina de usar sempre este botão cada vez que remato. Ai, ai, outra sim. A sério, meu. A sério. Ah, pá, assim não, men. Assim não dá, men. Fogo. Dois golos basicamente iguais de recarga, men. Ai, o que é isto, men? E com as defesas lá, mas as defesas estão a dormir hoje. Ai, a que porcaria defesa é esta, ô Varela? Tu não agarras esta bola, meu. Ah, Fogo, assim não, men. Assim não, pá. Olha para isto, dois golos, men. O que é isto, men? Dois golos. Vantagem de dois golos. Agora podem gerir o resultado. Bola para o flanco. Levanta a bola para o espaço nas costas dos defesas. Ah, Fogo. Ai, a dois golos. Como é que isto é possível, men? O Santos comprar a bola. Recebe em boa posição. Ai, Fogo. Que sorte do caraço são estes garras, men. Fogo. Já estou a ver que isto vai ser daqueles jogos que não vai dar em nada. Ei, olha para isto, men. Que confusão, men. Ai, Fogo. Claro que os jogadores têm ordens para não lhe darem nenhum centímetro de real. Vai ser difícil de criar perigo sem ter a ajuda daqui. Ai, agora lá dar a volta a isto, men. Isso. Passa de costa a costa. A bola chegou até ele. Caraças, muita força, men. A ideia era boa. A ideia era boa. Bem, estava a ver que se não tivesse aqui ninguém, eu não sei, men. Faltou um bocadinho assim. E a bola tinha chegado redondinho aos pés dele. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. Bola jogada, junto ao lateral. Isso. Procura espaço para tirar o cruzamento. Cruza a bola. É uma oportunidade falhada. Havia jogadores para poder marcar. Vai, que é nossa. Bora. A superioridade numérica tem que dar golo. Foi uma grande oportunidade perdida. Joga-se na extremidade do campo. Grande técnica. Passa a bola, meu. Ah, fogo. Caraças, fogo. Não dá. Isto assim não está a dar, pessoal. Não está a dar. Isto não está a calhar nada para nós. Nada, nada. Tudo o que é ressaltos, tudo o que é tentativas de ganhar a bola e não sei o que, vai tudo para eles. A gente não está a conseguir fazer nada, meu. E quando é assim, ainda por cima já perdeu 2-0, não estou a ver. Não estou a ver, não estou a ver, não. Não estou a ver que a gente consiga dar a volta a isto. Ah, pois precisamos. E depois não vai ninguém, meu. Ficam todos parados, a bola ali quieta e ninguém lá vai. Boa. Boa. André Almeida Bola para a zona central Pizzi Grande demonstração da pasta de bola Bola em profundidade na ala Recebe em boa posição Jota lateral Ah, caraças Gol Gol do Pizzi Um gol aqui às três tabelas Mas a bola entrou e é o que interessa A passadeira Até o guarda-redes aqui não teve culpa nenhuma O guarda-redes não teve culpa A bola bateu no defesa e enganou o guarda-redes Não há hipótese aqui Bora lá tentar aqui para ao menos marcar mais um Para minimizar aqui os estragos Vamos lá ver, pessoal É que este jogo não está nada Não está nada famoso para o nosso lado Atirem a bola, pá Isso, isso Verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Não vacilou Foi determinado e conseguiu fazer o corte Nossa Esticou bem a perna e enganhou a bola Bora salve, bora Espero bem que venhas com a energia toda, meu Temos que dar a volta a isto Sai para o flanco Pedra tem a bola e espaço para medir Pode fazer o golo Toda quando vai atirar Tome! Jonas ali com grande jogada de insistência minha A fazer o passe mortífero e o Jonas a não perdoar E PIMBA lá para dentro E está o empate aqui no estádio do Braga Nice, 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 nice Bora lá, pessoal Ainda há esperança, ainda há esperança Aqui grande trabalho meu Grande trabalho Partiu o gajo todo A insistência Consegui aqui entrar Eu nem sei aqui se o guarda-rendas ainda tocou na bola Se não tocou Vamos lá ver aqui se dá para ver melhor Acho que não Eu acho que não Bem, o que interessa é que está lá dentro Está 2-2 E temos tempo mais que suficiente para marcar mais um golo Para sofrer Também temos mais que tempo para sofrer Só que não convém nada, né? Bola em profundidade na ala O cruzamento sai para a boca da beleza Manda um chutão Ah não, para esses passos não Para que é que fizeste isso? Tinhas tanto terreno para percorrer com a bola Queres fazer isso para quê? Tenta meter o passe para o meio Bora lá, bora lá insistir Bora lá insistir, meu Preciso de alguém para passar Não, para que passei isso? O que falo é que o gajo também foi estúpido E a bola é nossa, é canto Mas esse passe, isso não era passe Esse passe não tinha jeito nenhum Ai, caraças Tira, 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 tira Tira, man Tira, meu Ai, caraças Ai, atirem a porcaria da bola desses gajos Meu, fogo, man Fogo Fogo É pá, se a gente não tem bola Não conseguimos marcar, não é? Tirem a porcaria da bola dos jogadores deles Faz favor, meu Assim, como eu fiz, meu Custa alguma coisa Fónix Não, assim não, men Assim não, meu Tira Ai, ó Piz, men Já recuperaram a posse de bola Grande demonstração da posse de bola Ah, era muito bem, era Fogo Pessoal, para quem esteve a perder 2-0 Não está nada mal É claro que eu não estou contente com este resultado Eu queria a vitória Mas Mas Este jogo não nos correu nada bem E tivemos sorte em conseguir aqui o empate Porque aquele primeiro golo O 2-1 Foi sorte, né? Tivemos sorte Por isso, sinceramente Do mal o menos Tivemos aqui este empate Não perdemos Não foi nada mal Mas Continuo Continuo a dizer Estes dois golos Estes dois golos que nós sofremos Foram golos consentidos Foram golos consentidos E ainda por cima Temos aqui Os resultados da 18ª jornada Nós empatámos O Porto Ganhou 3-0 ao Aves O Sporting ganhou 4-0 ao Porto Imonense E o Guimarães ganhou 4-1 ao Setúbal Ou seja, as três equipas acima de nós Ganharam todas Acima de nós não Que estão ali no nosso Ao pé de nós Ali Em termos pontuais Depois temos o Boa Vista Que perdeu 2-0 com o Marítimo O Chaves que perdeu 4-2 com o Estoril O Tondela e o Rio Ave empataram a 0 O Passos Feira ganhou 1-0 ao Belenenses E o Feirense com o Murirense Também empataram Mas a uma bola Isto agora aqui em termos de classificação Pois, já piorou um bocadinho Descemos para o 4º lugar E estamos aqui a 5 pontos já Do Vitória de Guimarães Já ficámos aqui um bocadinho mais distantes Estamos a 1 ponto do Porto Estamos a 3 pontos do Sporting E a 5 do Vitória de Guimarães Ficou aqui um bocadinho pior Ainda por cima Vamos jogar agora com o Porto E com o Sporting Nas próximas jornadas Vai ser um bocado complicado Se a gente não consegue Ganhar pelo menos Não sei como é que vai ser Bem, vamos ver Cá em baixo Há trocas ali outra vez Entre o Tondela e o Setúbal Andam ali os dois às turras E acho que vai ser assim Até ao fim do campeonato Por isso siga Vamos embora Vamos embora Aqui também vamos embora Está tudo igual Acho que tínhamos ali Mais uma assistência Não tínhamos Eu acho que afinal Aquele gol foi a assistência nossa E pronto E agora temos então aqui O clássico Porto Benfica Não é? Pois é pessoal Temos aqui o clássico Porto Benfica E vamos então ficar por aqui Espero que tenham gostado Deste resultado Eu não gostei Mas visto que Ficámos logo muito cedo A perder 2-0 Termos conseguido ainda empatar Foi um bom resultado Apesar de tudo Foi um bom resultado Likezinho de apoio Para me apoiarem Se gostam do meu trabalho Se gostam de me ver aqui Diariamente A dizer as minhas parvoices Todas Deem um likezinho Likezinho aí do vídeo Partilhem Comentem também Subscrevam o canal Caso ainda não o tenham feito Apoiem também os canais parceiros Têm os links Na descrição do vídeo E as minhas redes sociais Facebook e Instagram Sigam-me por lá também Para ficarem a par De tudo o que se vai passando E amanhã então Temos aqui Porto Benfica Um jogo complicado Vamos ver como é que corre Ok pessoal Até amanhã então Fiquem bem E fui!